Viçosa Notícias, Apoio, Mobiler Drive e Agros. Lembra do filho do vizinho? Ele cresceu e hoje é dono do próprio negócio aqui em Viçosa. Todos os dias você vê ele passando com seu carro, levando a Ana para o trabalho, ajudando o Sr. João a ir na consulta. O rapaz não para! Se você está desempregado e quer ter uma renda extra igual ao vizinho, é só ir na Google Play e digitar Mobiler Drive. Tudo junto mesmo. Depois é só instalar o aplicativo Mobiler Drive motorista com bonequinho roxo, fazer o cadastro e pronto. Você pode ter uma renda extra e ser um de nossos motoristas. Mobiler Drive é gente de Viçosa. Olá, boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Viçosa nessa quarta-feira. O Viçosa Notícias está entrando no ar. Os destaques de hoje são Obras na estação de tratamento da Barrinha são reiniciadas. Apreensões de drogas durante essa terça-feira na cidade. E os destaques da coletiva com o prefeito no fim da tarde de hoje. Essas e outras informações agora no Viçosa Notícias. Na tarde de ontem, um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas na rua Eurico Marangon, no bairro Fuad Shekera, aqui em Viçosa. O menor foi abordado pela polícia e durante varredura encontrou um pote de plástico escondido em um buraco próximo de onde o menor foi abordado. No recipiente, a PM encontrou duas pedras de craque. O menor assumiu ser o dono da droga e que ficava com metade do valor de venda do material. Ele foi conduzido junto aos seus responsáveis até a delegacia de polícia civil. Também na terça-feira, mais na parte da noite, a PM apreendeu oito barras de maconha na rua Estrelas, no bairro Estrelas, em Viçosa. A droga foi apreendida durante a realização da operação Alferes. A polícia militar realizou varredura na localidade conhecida como Mangal e encontraram a droga. O material foi encaminhado para a delegacia de polícia. Quinta-feira, com frio e céu nublado, com névoa úmida pela manhã, nas cidades da Zona da Mata e também nos vales do Rio Doce e Mucuri, Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu claro. Em Viçosa, o frio continua à noite, mas durante o dia faz calor. Não deve chover. Os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 30 graus. Em São Miguel do Anta, quinta-feira, com sol entre nuvens e temperaturas entre 16 e 28 graus. Em Cajuri, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 27 graus. E em Piranga, a máxima é de 29 graus. E a Prefeitura Municipal de Viçosa reiniciou as obras na estação de tratamento de esgoto da Barrinha. O prefeito Ângelo Sheck e o diretor do Sarra e Luciano Piovesan visitaram as obras na tarde de hoje e conversaram com a nossa equipe. Só assumi a Prefeitura, foi um dos grandes gargalos ou problemas que nós tivemos que enfrentar, que foi o impasse aqui, a concepção do projeto, não batendo, resumindo. Tivemos que fazer uma auditoria, que nos trouxe muita dor, muito tempo e prejudicou toda a municipalidade, porém se fez necessário naquele momento. Tendo em vista, a auditoria já pronta, foi feito um processo licitatório, bem feito, bem elaborado. É uma obra que tem um efeito social ambiental esplêndido. Eu acredito que essa iniciativa é a maior obra voltada para o meio ambiente em nosso município. Mas aqui nós teremos uma estação de tratamento de esgoto com capacidade inicial de 160 litros por segundo, para ser ainda projetada, podendo ser modulada para 240, sendo que hoje a nossa produção é de 120 litros por segundo de esgoto no município. Então nós temos condição técnica e operacional de fazer esse tratamento pelos próximos 30 anos no município de Viçosa, o que vai dar à Viçosa a vanguarda de ser o município pioneiro no tratamento, na coleta de 100% do esgoto produzido na cidade. Então ganha a Viçosa, qualidade de vida e bem-estar para a população. Segundo o SAAI, a previsão de conclusão dessa obra é de 20 meses. E o prefeito Ângelo realizou uma live onde foram discutidos temas relacionados à Covid-19, como prestação de contas e ações de combate à doença aqui na cidade. Confira os principais pontos. Em Viçosa tem sido crescente os números de pessoas infectadas com Covid-19. Na última semana cresceu em apenas uma semana 10 casos. Isso é motivo de muita preocupação de todas as autoridades da área de saúde, de todos nós. Durante essa semana eu estou compartilhando informações. Eu conversei essa semana com dois prefeitos de cidade que se encontrava numa situação aparentemente confortável, igual a de Viçosa, que hoje em seus respectivos municípios já tem mais de 70% dos leitos hospitalares, ou seja, leitos, eu digo, CTI já ocupados. São cidades que não tomaram as medidas como a Viçosa tomou com uma certa antecedência. Mediante todas essas informações, nós estamos em alerta máximo. É um momento que eu tenho observado claramente que nas ruas de nossa cidade as pessoas têm saído. A gente entende o quanto é difícil ficar dentro de casa o tempo todo. Mas percebe-se que nos últimos dias as pessoas estão mais na rua, mais na rua do comércio. E algumas denúncias de desrespeito do CPF, alguns comerciantes vendendo fora do dia. As pessoas que não deveriam estar no dia na rua estão indo. E isso tem causado, da nossa parte, uma preocupação. Os números estão, nós estamos num pico, está subindo a cada dia. Hoje, o boletim vai ser solto, já tem mais dois casos confirmados em Viçosa. Então é necessário de todos nós uma maior vigilância nesse sentido. Porque, infelizmente, se continuar esse número a subir, da forma que está subindo, nós vamos ter que decretar o decreto de fechamento de toda a cidade novamente. A gente sabe que hoje o melhor remédio é o isolamento social. Nesses países que já estão retomando, continua. É uma nova forma de vida nesse momento. Até que, de fato, não tenhamos um remédio eficiente. A gente sabe que a mortalidade de alguns lugares tem caído. Porém, ninguém hoje pode dizer, nenhum cientista pode dizer que existe a cura. Que tem um remédio que resolve 100%. E o nosso objetivo aqui, em nossa cidade, ele sempre vai ser cuidar da vida das pessoas. E cuidar sempre do próximo. Então, para isso, é necessário, minha gente. Volto a dizer, eu sozinho, o secretário sozinho, mas que estamos tomando diversas ações. Toda semana, ações diferentes. Depende do comportamento de cada um. Não adianta só o prefeito querer, não adianta só o secretário querer. Nós temos Monhoaçu, Ponte Nova e Viçosa como centro de referências. Monhoaçu hoje já atingiu o 100% da ocupação dos leitos. Ponte Nova está com 51% e Viçosa com 28%. O que são esses dados? Não são dados somente Covid. São dados de todas as pessoas que estão enfermas, necessitando dos hospitais. Então, não adianta eu ter uma ala reservada para o Covid, que vai chegar uma pessoa com AVC lá e vai precisar do atendimento. Vai chegar uma pessoa lá, cardiopata, que vai precisar do atendimento. Vai chegar crianças que vai precisar da pediatria, prefeito. Que com muita luta nós vamos abrir e já iniciar o serviço com sete leitos disponíveis para a nossa região. Então, é algo que nós temos que refletir nesse momento. Foi dito a questão dos casos confirmados. Nós temos hoje 34 casos. A cidade vai fechar? Não. Mas estamos em estado de alerta máximo. Os 34 casos que estão aqui registrados não são 34 casos simultâneos. Ou seja, ocorrendo no mesmo dia, na mesma semana. E se isso ocorrer, nós temos hoje uma capacidade de leitos. Prefeito, como que nós vamos fechar a cidade? Ou melhor, quando que nós vamos poder flexibilizar mais? É o equilíbrio que está sendo buscado. Quando nós tivermos acima de 50% de isolamento social, que hoje nós temos o portal da USP, o portal do Consórcio Saúde, que nos traz essa metodologia. A meta desejável é 60%. Nós estamos com 49,5%. Quando que nós vamos ter que fechar a cidade, prefeito? Quando nós tivermos acima de 70% dos leitos hospitais ocupados. Nós não vamos ser negligentes, contendo a contaminação simultânea, progressiva, durante uma semana, durante um dia que seja. Na outra semana, eles virar 300, 400, 500 casos, que vai levar as pessoas aos hospitais. Então, o monitoramento não é somente um. Não é somente ter os casos confirmados simultaneamente. É ter 53 casos simultâneos, é ter o isolamento social não respeitado e é ter a ocupação do hospital acima de 60%. Com esses dados, nós não vamos flexibilizar mais comércio, nós não podemos fechar estabelecimentos, podemos fechar atividades não essenciais e, se necessário, por 15 dias, fechar toda a cidade. O monitoramento está funcionando 24 horas, 7 dias, durante a semana, todos os dias da semana. E é algo que nos preocupa, porque o caso que mais se replicou em Viçosa foi justamente devido a uma festa, uma festividade. Então, cuidado com essas festinhas em Viçosa. Nós não temos ainda, no momento, nenhuma prova de contrário. Dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento, dentro de um ônibus. O que a gente tem de precisão, até o momento, que eu posso dizer com clareza, é essas festividades que mais nos preocupam num momento como esse. Estão, os namorados estão chegando, né? Eu sei que é complexo, o namorado está lá, etc. Mas vigilância é redobrada num momento como esse. Estão abertas inscrições para mais de 40 cursos de formação inicial e continuada à distância pela UFV. São cursos distribuídos em diversas áreas, como administração, tecnologia, agricultura, gastronomia, pedagogia, comércio, saúde e bem-estar, entre outras. As inscrições são feitas no site www.ead.caf.ufv.br e vão até o meio-dia da próxima terça-feira, 16 de junho. Nos sites estão disponíveis também o edital com a relação completa dos cursos. E hoje pela manhã, nosso editor de vídeo, José Antônio de Freitas, fez imagens do jacaré que anda utilizando a universidade como morada. No Jornal da Última Segunda, já falamos que o jacaré é da espécie Papo Amarelo. E que existem registros de que, pelo menos desde o ano de 2016, ele habita a universidade. A gente vai seguir acompanhando essa história aqui no Viçosa Notícias. E essa edição termina aqui. Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro da nossa programação. Acesse youtube.com.br tvvicosa para rever edições completas do nosso boletim diário. O Viçosa Notícias volta amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri